Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Procuradores da República visitam Belém e falam do futuro da Lava Jato. Infração de trânsito equivocada pode ser um dos sinais de que a placa do veículo foi clonada. Gestantes de Altamira podem ter parto humanizado. Projeto de costura incentiva empreendedorismo entre mulheres. O dia dos namorados a partir das novas tecnologias. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a importância do leite. Hoje é segunda-feira, 12 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de ética. O Brasil vive momentos de desconfiança nos órgãos de justiça e uma das maiores preocupações é a transparência dos que estão à frente dos órgãos de justiça. E neste sentido, a Associação Nacional dos Procuradores da República promoveu o terceiro debate entre os oito candidatos à Procuradoria-Geral da República. A intenção é estabelecer um nome de consenso entre os procuradores para que os trabalhos realizados possam seguir um processo de transparência. Ao todo, são oito candidatos à Procuradoria-Geral da República. São os subprocuradores. Carlos Frederico Santos, que atua na área criminal do Superior Tribunal de Justiça e é conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Eitel Santiago de Brito Pereira, que oficia perante a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em cuja corte especial já teve atuação. Ela Vieco, que oficiou perante o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. Franklin Rodrigues da Costa, que atuou como procurador eleitoral e dos direitos do cidadão. Mário Luiz Bonzagra, que é atual conselheiro e vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nicolau Dino, que já atuou no Conselho Nacional do Ministério Público como conselheiro e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo. Raquel Elias Ferreira Dodi, que oficia no Superior Tribunal de Justiça em matéria criminal. E Sandra Cureal, que já foi vice-procuradora-geral da República e atuou perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. São seis debates no Brasil, um deles está sendo em Belém, é o único na região norte, é o único na Amazônia. São todos candidatos muito experientes, com grande vida e prática técnica, teórica, acadêmica, que trabalham nas áreas criminal, combate à corrupção, ambiental, quilombola, área indígena, enfim, são candidatos muito experientes do Ministério Público Federal. Desses oito candidatos à Procuradoria Geral da República, três serão eleitos por votação no dia 27 de junho pelos 1.200 membros do Ministério Público Federal para compor a lista tríplice. Essa lista será encaminhada para o Presidente da República, Michel Temer, que irá escolher o novo Procurador-Geral da República. Dia 27 de junho está marcada a eleição e a partir daí os três mais votados acompanham a lista tríplice que será entregue ao Presidente da República. Para que possa haver depois a escolha, o Presidente escolhe um da lista tríplice e encaminha ao Senado Federal e aí o Procurador vai ser sabatinado pelo Senado e deve ser aprovado por maioria absoluta. Nos últimos anos, desde 2003, o Presidente vem escolhendo o mais votado da lista, quer dizer, ele vem respeitando a lista tríplice e escolhendo um candidato dentre os três mais votados. E agora vamos falar de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará divulgou que mais de 77% da meta de imunização foi atingida no Estado do Pará durante a campanha de vacinação contra a gripe até a tarde da última sexta-feira. Mesmo com o encerramento, todos os municípios vão dar prosseguimento à vacinação enquanto durar o estoque de vacinas. O Programa Nacional de Imunização enviou ao Estado 1.863.160 doses da vacina. Foram vacinadas 1.603.345 pessoas aqui no Pará. Entre os municípios considerados estratégicos do Pará, por sediarem os centros regionais de saúde, Santa Isabel do Pará ultrapassou a meta ao alcançar 99% da população prioritária vacinada. Logo em seguida, Conceição do Araguaia, Souri e Cametá. E falando em vacinação, em Rio Branco deve ser liberada a vacina contra a gripe para toda a população a partir de hoje. No Acre, houve cobertura de 74% segundo a coordenação de imunização. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a diretoria do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Rio Branco, as vacinas serão liberadas para o público em geral a partir desta segunda-feira na capital. De acordo com o Ministério da Saúde, o motivo da liberação da imunização para a população em geral é para evitar o desperdício. Das 60 milhões de doses adquiridas, ainda restam 10 milhões em todo o país. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, este mês é comemorado o Dia Mundial do Leite. Os lácteos são de extrema importância para o desenvolvimento do organismo e principalmente o leite de vaca. Na entrevista de hoje, Mayra Leal conversa com a nutricionista Tayana Albuquerque sobre a importância nutricional desse alimento. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. No dia 1º de junho é comemorado o Dia Mundial do Leite, que é uma data instituída pela ONU para incentivar as pessoas a consumirem o leite de vaca. E para esclarecer um pouco mais sobre os benefícios, a diferença dos tipos de leite, eu estou aqui mais uma vez com a nutricionista Tayana Albuquerque, que está aqui conosco todas as segundas-feiras. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas para as nossas entrevistas, dúvidas e questões relacionadas à alimentação através do nosso WhatsApp. Tayana, obrigada por conversar conosco mais uma vez. Tayana, para a gente entender um pouco. Ultimamente, tem vários tipos de leite, né? Tem o leite integral, desnatado, semidesnatado, de soja. Quais são as diferenças entre esses leites? Bem, o leite, se você quer reduzir a quantidade de gordura, você pode escolher um leite desnatado ou semidesnatado. Aí, lá na caixa, mesmo no rótulo, você já vai ver que existe uma quantidade de gordura menor. Se você quiser, se você tiver algum tipo de intolerância ou não puder consumir o leite de vaca especificamente, você pode optar pelos leites vegetais. Nós temos o leite de soja, o leite de amêndoas, o leite de coco, o leite de aveia, de arroz. Tem vários tipos de leite vegetais, inclusive, que você consegue fazer isso em casa. Algumas pessoas que têm intolerância específica à lactose, elas podem escolher uma opção de leite sem lactose, né? Que já é disponível no supermercado. No caso, qual é a diferença da intolerância à lactose e alergia à proteína de leite? Poderia esclarecer para a gente, por favor? Claro. Algumas pessoas, elas têm uma alergia ou uma hipersensibilidade à proteína do leite. Então, uma coisa é a proteína e outra coisa é o açúcar do leite. O açúcar do leite é a lactose. Então, se a pessoa tem uma intolerância à lactose, que é algo mais digestivo, normalmente as pessoas não têm as enzimas que digerem o açúcar do leite, né? Não têm a lactase. Então, nesse sentido, elas escolhem uma opção sem a lactose para que elas consigam tomar esse leite e não ter nenhum desconforto gastrointestinal. Ok. Se a pessoa tem uma alergia ou uma hipersensibilidade à proteína do leite, ela tem que excluir todo o leite de vaca e derivados, né? Então, inclui o leite, a manteiga, o queijo, tudo que tiver que for feito com a proteína do leite, ela não pode consumir. Tayana, e é comum a gente encontrar também no supermercado leites que não são bovinos, o leite da cabra. Qual seria a diferença nesse caso? Bem, nutricionalmente, não tem grandes diferenças em relação ao leite de vaca. Quase a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de cálcio. Porém, as partículas de gordura, elas são menores. Então, o leite de cabra, ele seria de mais fácil digestão e tem um pouco menos de colesterol. Nesse sentido, seria uma excelente opção para quem tem alergia ao leite de vaca. Legal, bacana isso. E para a gente entender um pouco, quais são os nutrientes que a gente encontra no leite de vaca? Por que existe uma campanha para que as pessoas bebam leite? Nós precisamos de aproximadamente uns mil miligramas de cálcio por dia. Estou tirando uma média, né? Então, um copo de 200 ml de leite de vaca tem aproximadamente uns 250 miligramas de cálcio. Então, como a recomendação diária é que a gente consuma pelo menos umas duas ou três porções de leite, a gente já está consumindo pelo leite uma grande quantidade de cálcio, que é fundamental para a nossa saúde. Tanto para a prevenção de obesidade, prevenção de doenças cardiovasculares. Tem vários estudos relacionados aí ao benefício do cálcio nessa prevenção. E, claro, o leite, ele é um alimento de fácil acesso à população. Então, para que as pessoas, elas não entrem em carência, por exemplo, do cálcio, seria fácil adquirir através do leite. Tem também outros nutrientes, como magnésio, tem potássio, que também são nutrientes importantes, vitamina B12 também, são nutrientes importantes para o crescimento da criança. Existe alguma diferença na quantidade de leite que uma criança deve consumir em um adulto, pelo fato da criança estar em fase de crescimento ou não? Normalmente, o que a gente indica de maneira geral, são duas a três porções de leite e derivados por dia. Já está suprindo com o que a gente precisa dos nutrientes referentes a esses produtos lácteos. Para qualquer idade, no caso. Para qualquer idade. Tayana, e outra questão. Existe também, assim, é recomendado o leite de vaca, mas a gente sabe que o leite que a gente encontra no supermercado é industrializado. Isso pode trazer algum malefício para a saúde? Depende. Se alguns leites, se você olhar lá no rótulo e você perceber que está escrito substâncias conservadoras, conservantes, aerobatizantes, ou qualquer coisa química, não é a opção mais saudável. Então, o importante é que no supermercado você aprenda a ler o rótulo. Sempre aquele ingrediente que está em primeiro lugar na lista dos ingredientes é aquilo que tem mais. Então, é claro que o primeiro lugar sempre vai ser o leite de vaca. E logo depois disso, você vai olhando na lista se tem substâncias que seriam conservantes ou aromatizantes. Então, aí você já começa a excluir. Isso é interessante porque não só o leite, mas escolher iogurte, que é um derivado do leite, é uma coisa importante, uma coisa que você precisa aprender. Quando você vai ao supermercado, você tem lá um milhão de marcas de iogurte, mas o ideal para você é o iogurte natural integral, em que lá no rótulo você consegue perceber que é composto principalmente de leite de vaca integral. Esse critério para escolher entra também quando a gente vai escolher, por exemplo, manteiga. Manteiga ou margarina? Qual é a relação do leite com essa escolha? A manteiga, ela é derivada do leite, né? A margarina eu já não indico em hipótese alguma, não sei nem porque ainda está sendo vendida, a gente sabe que é uma gordura que não traz nenhum benefício à saúde. Agora, a manteiga, você pode, claro, escolher qualquer tipo de manteiga e sempre observar o rótulo para ver se não tem algo adicionado a mais ali. Normalmente, a própria gordura da manteiga, ela já é, já faz a conservação desse produto. Ainda sobre esse processo de escolha na hora das compras, na hora de escolher entre leite em pó e leite em líquido, tem alguma diferença ou a pessoa pode optar pelo menos pelo preço mesmo? Bem, em relação a... talvez exista alguma diferença em termos de conservação, né? Porque quanto menos água eu tenho no alimento, mais ele dura na minha prateleira. E é claro, sempre observar o rótulo, né? Normalmente, alguns leites, por exemplo, leite sem lactose, ele não tem a lactose, mas ele é adicionado de outros açúcares. Então, alguns leites em pó, na verdade, tem mistura de várias outras substâncias que talvez não sejam tão interessantes para determinadas pessoas. Entendi. A gente falou muito sobre essa questão dos intolerantes e dos alérgicos, né? Ao leite de alguma forma. Existe algum outro grupo de pessoas, alguma outra restrição para tomar leite? Ou são somente essas pessoas que não podem tomar? Normalmente, quando a pessoa, por exemplo, ela não gosta de leite, a gente tenta trabalhar outras opções que sejam também fontes desses nutrientes que o leite compõe, né? Agora, as principais que chegam a nível de consultório são realmente a intolerância à lactose. Isso porque a enzima, a lactose, ela vai diminuindo a produção ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Então, naturalmente, a gente vai se tornando mais intolerante. Se você, por exemplo, faz alguma dieta por um tempo prolongado, em que retira a lactose da sua vida, depois, se você consumir alguma coisa com lactose, com certeza, tu vai ter uma dificuldade maior de fazer a digestão, né? E eu acredito que o principal problema esteja relacionado com as alergias mesmo à proteína do leite de vaca. Porque, nesse sentido, quando existe uma alergia, a gente precisa fazer essa substituição e não tem nem como mascarar ali, ah, vou colocar um pouquinho de leite. Não, não tem. Nesse sentido, a gente precisa substituir. Aí, no caso, substituiria pelo leite de origem vegetal, é isso? Pode ser com leite de cabra, como a gente falou, né? Ou pelos leites de origem vegetal. Tá ótimo. Muito obrigada, Tayana. Obrigada pelas informações. Lembrando que a Tayana está aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras, esclarecendo dúvidas sobre alimentação, sobre nutrição. E você pode mandar sua sugestão de pergunta e de tema para as nossas entrevistas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, Tayana. Neste sábado, movimentos sociais, sociedade civil e representantes de igrejas cristãs foram às ruas de Belém para marchar contra as drogas e a violência. Utilizando faixas com palavras de ordem, o ato se concentrou na Avenida Presidente Vargas, centro de Belém. Entre as principais reivindicações dos manifestantes, a proibição da legalização ou a liberação das drogas no Brasil e a reivindicação de mais espaços de lazer nas periferias. O grupo também exigia o fim de publicidade de bebidas alcoólicas na mídia, por considerar que elas incentivam a violência e a dependência química. O ato foi organizado pela Frente Pará contra as Drogas e contou com o apoio de diversas entidades, estudantes, movimentos e grupos culturais ligados à juventude que buscam mobilizar a sociedade para criar uma cultura de paz e contra as drogas. E o nosso assunto agora é trânsito. Se deparar com várias multas de trânsito proveniente de infrações que você não cometeu, pode ser um destinar de que a placa do seu veículo tenha sido clonada. A Altamira já tem várias vítimas deste crime. A Polícia Civil e o DETRAN alertam sobre os procedimentos que devem ser feitos caso você seja vítima. Leide Anne ficou surpresa quando foi informada pelo DETRAN que em seu nome havia duas multas de trânsito no valor de R$ 191,00, registradas no município de Cametá. O problema é que ela nunca esteve nessa cidade. Outra multa no mesmo valor também foi registrada, dessa vez em Altamira. Em março de 2000 e desse ano agora, eu fui tirar o boleto, eu fui imprimir o IPVA da minha moto no DETRAN. Chegando lá, a moça me informou que tinha três infrações. Duas de Cametá e uma aqui de Altamira. Sendo que eu nunca estive em Cametá, não conheço essa cidade e nem sei para onde fica. Leide Anne desconfia que a placa da moto dela tenha sido clonada. A frentista disse que já fez os procedimentos formais para tentar resolver o problema. Mas até agora, nem os órgãos de trânsito e nem a polícia teriam solucionado o caso. Cheguei no DETRAN, eles me deram um papel lá que eu tinha que fazer, fazer boletim de ocorrência, tirar xerox de identidade, CPF, um monte de coisa e mandar para Cametá. Mandei e já tem uns três a quatro meses que nada, ninguém retornou, só veio uma carta de notificação que eles receberam. Mas até agora nada. Voltei no DEMUTRAN, chegando lá, eles falaram que eles não podem fazer nada porque a multa daqui foi no DETRAN daqui também, eles falaram que eles não podem fazer nada por mim. O mesmo problema aconteceu com essa mulher que não quis ser identificada. Ela desconfiou que tivesse tido o veículo clonado quando foi abordada por um rapaz que disse que teria comprado a moto dela. Eu estava no meu trabalho e chegou dois homens, né, querendo ver o documento da moto para transferir que ele tinha comprado a minha moto. E aí eu falei para ele que eu não estava vendendo a moto, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né. E aí ele já se irritou, né, ele se irritou porque ele disse assim, a mulher está louca dizendo que eu roubei a moto dela, como assim, eu estou comprando a moto. Ao ser alertada por uma colega de trabalho e também ao olhar as imagens das câmeras de segurança do trabalho, a vítima percebeu que o homem estava em uma motocicleta igual a dela e com a mesma placa. A mulher imediatamente olhou as informações do veículo dela no sistema do DETRAN e teve uma surpresa ao constatar que havia multas a serem pagas. Ele saiu e a moça que trabalha comigo foi fechar a porta. Quando ela trancou a porta, ela anotou a placa da moto que eles estavam. Eles estavam numa, a mesma placa da minha moto que ela anotou. E a minha moto estava estacionada também na frente da clínica. E na filmagem das câmeras daqui da clínica, tem na hora, no momento que eles saem, eles saindo os dois numa moto igualzinha mesmo a minha. Aí na hora que ela me deu a placa, que eu fui, corri para o computador e fui olhar e estavam as multas tudinhas, sem capacete, condutor e passageiro sem capacete. As duas multas foram feitas ali na Joaquim, no bairro de Brasília, João Coelho, no bairro de Brasília. E foi a partir desse momento que eu comecei a correr atrás, né? Fui no DETRAN para tentar entender por que que outra pessoa estava com a placa da minha moto. E o DETRAN pediu para eu ir na delegacia fazer o BO. Eu fiz todo o procedimento. O homem que procurou a vítima para falar do veículo nunca mais apareceu. Ele estava com a farda, que tinha um nome na blusa. E eu também cheguei a ir lá e conversei com esse cara. Ele disse que ele não conhecia o homem que estava com ele, que ele nunca tinha visto, que estava na moto, né? E aí eu fazia o quê? A moto não estava na oficina dele, eu não podia fazer nada, né? Eu cheguei a ir lá no local. Agora eu não sei se esse cara alertou o outro e depois disso também ele pode ter tirado a placa da moto. Porque até hoje eu consigo entrar, eu entro no sistema e as multas que tem é as duas que eu não consegui. Não apareceu mais nada. A clonagem acontece quando os fraudadores copiam a placa de outro veículo com as mesmas características, como cor, modelo e ano. Assim os criminosos podem trafegar pelas vias sem se preocupar com qualquer infração cometida. A clonagem de veículos é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A pena pode variar de 3 a 6 anos de reclusão. Alguém furta ou rouba um veículo em uma cidade e ele esquenta aquele veículo roubado com as informações do seu veículo. Então o veículo que foi lá, que está na cidade distante da sua, ele é um veículo roubado. E para tanto, o que é que os ladrões, o que é que a quadrilha faz? Eles arranjam um documento quente e todas as informações que você tem no seu veículo, eles passam naquele documento. Ou seja, o veículo tem que ser com características semelhantes à sua. Segundo o DETRAN, ao perceber que o veículo foi clonado, a vítima precisa registrar a ocorrência e procurar os órgãos de trânsito para informar a situação. Quando isso acontece, a pessoa tem que ir logo na delegacia e fazer uma ocorrência. Fazer o processo, se for cada órgão, ele é responsável por aquilo. Então você tem que se dirigir, por exemplo, tem o DETRAN aqui. Se for do DETRAN, tem que vir aqui com a gente que a gente encaminha para Belém, setor jurídico. Se for, por exemplo, Demutran, tem que ir no Demutran. Se for um outro departamento municipal de outra cidade, tem que fazer o contato com aquela cidade para pegar o formulário para poder fazer a defesa ou recorrer, mandar o documento para que seja tomado providência. Mas para as vítimas que já fizeram todos os procedimentos necessários, o problema tem ido bem além do valor das multas a serem pagas. As vítimas perderam pontos na carteira de habilitação. Leidiane corre o risco de perder a CNH e a outra vítima nunca recebeu resposta sobre o caso. Até então, o que está acontecendo mais é sobre a minha habilitação. A minha habilitação com essas três infrações que eu não cometi, eu estou com 21 pontos na minha carteira, posso perder ela. Por erro de pessoas que eu não sei nem quem é e numa cidade que eu nunca nem tive. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira em Tucuruí, no sudeste paraense, começa com sol entre nuvens. Durante a tarde, a temperatura não deve mudar e se mantém estável durante todo o dia. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 35 graus. Já a capital maranhense, diferente do fim de semana, terá uma terça-feira abafada e o sol pode aparecer entre nuvens. A temperatura mínima prevista é de 25 e a máxima de 33 graus. Em Santana, no estado do Amapá, a meteorologia prevê uma terça-feira ensolarada. Ao longo do dia, algumas nuvens devem aparecer, mas não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 27 e 30 graus. Os moradores dos bairros do Guamai Terra Firme, aqui em Belém, recebem a ação do projeto Comunidade Eficiente da Concessionária de Energia Elétrica. Mais de 10 agentes percorrem residências dos bairros para cadastrar as famílias no programa Tarifa Social e conseguirem descontos de até 65% na conta de luz. O cadastro dos moradores do bairro é feito por meio de visitas nas residências de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 14 às 18 horas. O trabalho é realizado por 13 agentes identificados com crachá, com foto, camisas e chapéus do projeto, na cor verde e com as logomarcas do projeto. A ação nos bairros do Guamai Terra Firme podem atingir 30 mil famílias por meio do programa. E ainda sobre projetos, quem faz parte do Bolsa Família na saúde precisa fazer o registro do acompanhamento até o dia 30 de junho para não ter o pagamento bloqueado. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, aquela família que tem crianças de até 7 anos de idade, gestantes ou mulheres entre 14 a 44 anos, devem fazer o acompanhamento e atualização cadastral até o dia 30 de junho. Não pode perder o prazo para não ter o risco de ter o benefício bloqueado. Esse procedimento pode ser feito em um dos 12 centros de referência e assistência social, o CRAS, ou no Cade Único, que fica na Avenida Augusto Montenegro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A inadimplência voltou a apresentar crescimento no último mês de maio em todo o país. O número de consumidores inadimplentes teve crescimento de 1,31% no mês passado e os números foram comparados com o mês anterior. Em relação a mais de 2016, houve queda de 0,5%. A terceira redução consecutiva nessa comparação anual. Em números absolutos, estima-se que 60,1 milhões de brasileiros estejam com restrições de crédito. Quase 40% da população adulta. Os números da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que mais da metade da população entre 30 e 39 anos tem contas em atraso. Somando 17,3 milhões de inadimplentes. Quase metade das pessoas, representando 48%, com idade entre 40 e 49 anos, estão negativas. Na faixa etária, entre 65 e 84 anos, a proporção é de 31%, representando 4,8 milhões de pessoas. Já os mais jovens de 18 a 24 anos representam 19% e totalizam 4,4 milhões de devedores. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. E aí você informa a sua cidade e o seu nome. E você acompanha ainda nesta edição, gestantes de Altamira Podem Ter Parto Humanizado, projeto de costura incentiva empreendedorismo entre mulheres, o dia dos namorados a partir das novas tecnologias. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de parto humanizado. O setor de obstetrícia do Hospital Geral de Altamira, conhecido como Hospital do Mutirão, acaba de lançar um projeto inédito na região, que promete ajudar a concepção do parto e humanizar o atendimento às gestantes. Inédito na região, o projeto Parto Humanizado foi implantado pela direção do hospital e foi pensado para um dos momentos mais importantes da vida, o nascimento. A gente tenta enxergar na frente um bom atendimento. A gente sempre visa o bem do paciente, sempre visa uma melhor saúde. Então a gente sempre tem que estar à frente. Então isso aqui é uma iniciativa nossa, do hospital, da nova direção, para que possa melhorar ainda mais o nosso carro-chefe, que eu vou dizer aqui, que é a obstetrícia. A obstetrícia, ela é porta aberta, é onde a gente atende as nossas grávidas do nosso município de Altamira. O parto é um dos momentos mais complexos vivenciados por uma equipe médica e pela paciente. Por muitas décadas, o país ignorou completamente a necessidade de cuidados com as mulheres durante o parto. E os relatos de agressões e abandono se multiplicaram de forma descontrolada. Após uma medida tomada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, o atendimento humanizado passou a ser prioridade nas unidades credenciadas. Em um documentário produzido pela Fiocruz, profissionais acompanham mulheres em trabalho de parto em várias unidades pelo país. E os relatos impressionam. A pesquisa Nascer no Brasil foi uma pesquisa muito grande, realizada por várias instituições de pesquisa, mas coordenada pela Fiocruz. E ela foi a primeira pesquisa que deu voz às mulheres para falarem sobre os seus partos e nascimento dos seus bebês aqui no Brasil. Quando a gente fica assim, sozinha, sentindo dor, sem apoio de ninguém, parece que a dor não passa. Os pesquisadores perceberam que as mulheres precisavam de atenção, mas o que elas encontravam nas unidades de saúde era solidão. Eu só sei que eu fazia isso chorar, porque eu estava sozinha, porque eu estava acompanhada, eu não podia. Porque a pessoa sozinha não pode entrar, não deixa entrar familiar, não deixa entrar ninguém. Então, se pode entrar, porque é muito triste, né? Porque também, parece que eu tenho um suporte de enfermeiro, de médio, porque você fica lá, se sentindo abandonada. Para evitar depoimentos como estes, o Hospital Geral de Altamira mobilizou toda a equipe médica e criou um grupo de trabalho multidisciplinar, que vai atender diretamente as gestantes em trabalho de parto. Nós precisamos receber esse paciente com todo o carinho e respeito que ele merece e mostrar para ele que os paradigmas criados durante a gravidez ou com as vivências, que toda a expectativa que um período gravídico gera e causa em toda a família, nada mais é do que um processo natural da gravidez. Então, nós queremos mostrar para esse paciente que, aqui no hospital, quando ele chegar, qual vai ser a forma que ele vai ser atendido? Onde ele vai passar? Quem vai receber esse paciente? A gente vai tentar identificar os funcionários por nomes, para ficar uma coisa mais familiarizada, para quando ele chegar, saber onde é a recepção. Depois da recepção, ele vai passar por uma avaliação com a enfermeira obstetra, onde vai estar fazendo uma triagem, vendo a situação atual do paciente, ouvindo o coraçãozinho do bebê. Vamos identificar por nome também esses profissionais, entendeu? Depois disso, ele vai passar por uma avaliação pelo médico obstetra, que vai estar definindo a via de parto melhor para a paciente, em conjunto com ela e com o acompanhante dela. O projeto chama Parto Humanizado, mas as mulheres podem e devem procurar o hospital para se inscrever no programa durante a gestação. Por favor, venham, independente de quem seja, pode ser uma mãe, um tio, um vizinho, assim, não deixem de vir, porque aqui a gente vai ter uma equipe esperando já essas pessoas para a gente orientar desde o momento da chegada, vai ter uma pessoa direcionando, ó, você vai com assistência social, a gente, assim, orienta, que nem ela mesmo relatou, traz a documentaçãozinha, carteirinha de gestantes, que a gente vai estar orientando, vai estar recebendo essas gestantes aqui, e se forem de menor, vem com acompanhante, com a mãe ou com algum parente que está, assim, sendo responsável por essa gestante. O projeto foi pensado para as mães, mas será de extrema importância para a saúde dos bebês. Foi direto para mim, ficou deitadinha, assim, eu chorei, o pai chorou, porque ele também estava lá na hora, né, foi para o peito, botou ela aqui assim, cheirei, beijei minha filha, foi muito bom. E agora vamos falar sobre educação. A Universidade do Estado do Pará recebe inscrições para o processo seletivo simplificado de alunos especiais no Programa de Mestrado em Ciências Ambientais, até o dia 18 de julho. O aluno especial é aquele que é matriculado em disciplinas isoladas do Programa de Mestrado. Neste certame, serão ofertadas 360 vagas, divididas entre 12 disciplinas no curso. O candidato pode se inscrever em, no máximo, duas disciplinas. E para fazer a inscrição, o candidato deverá escrever uma carta de intenções com o intuito de demonstrar o interesse em participar do programa. As inscrições que forem homologadas serão divulgadas até o dia 21 de julho na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Os detalhes do processo seletivo constam no edital do certame. Olá, eu sou a professora Gleice Garcia, iniciando como escritora também. E a minha dica de leitura hoje, principalmente para as pessoas que têm um pouco de dificuldade, que acham que não vão gostar de ler, crônicas. Crônicas de Marta Medeiros. Marta Medeiros tem uma forma leve, divertida, bem interessante de escrita e que prende a nossa atenção do começo ao fim. Um dos livros que eu posso indicar é Felicidade Crônica. Somente este ano, 130 pessoas foram vítimas de queimaduras no Amapá. A maioria são crianças feridas em acidentes em casa. Geralmente, as lesões são provocadas por líquidos superaquecidos. E neste período junino, os cuidados devem ser dobrados no manuseio de fogos de artifício. Carolina Guimarães tem mais informações. Geralmente, o acidente que acontece com crianças é o despejo de líquidos superaquecidos em pequenos acidentes domésticos. A orientação dos especialistas é nunca deixar as crianças sozinhas e, caso aconteçam as queimaduras, lavar o local com bastante água e sempre procurar ajuda médica. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Um levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego apontou que, até a última sexta-feira, quase 50 mil trabalhadores aqui no Pará ainda não procuraram uma agência bancária para retirar o abono salarial do PIS-PASEP ano base de 2015. O prazo se encerra no próximo dia 30 de junho. Depois de encerrado o período de saques, o dinheiro do abono salarial voltará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele será usado para o pagamento de benefícios, como o seguro-desemprego e o abono salarial do próximo ano. Segundo o Ministério, tem direito ao abono salarial ano base 2015. Quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal de até dois salários mínimos e tenha tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano base. O trabalhador pode consultar o site do Ministério do Trabalho para saber se tem direito ao abono salarial no ano 2015. O prazo final para retirar o benefício em agências da Caixa, Banco do Brasil ou Casas Lotéricas vai até 30 de junho. E agora vamos falar de oportunidade. Neste final de semana no bairro do Guamá, aqui em Belém, mulheres atendidas pelo projeto Costura E tiveram um dia de modelo. O projeto busca empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade social, possibilitando empreendedorismo através da costura. Um dia diferente. Faz maquiagem, arruma roupa e pronto. Agora é só fazer o carão e posar para foto. Aqui estão mulheres que encontraram na costura a possibilidade de empreender. O projeto Costura E é um projeto que basicamente tem como principal objetivo empoderar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social e financeira. Como a gente faz isso? A gente aplica diversas capacitações nelas, mais voltadas para a parte do artesanato mesmo. Mas além de dar esse conhecimento técnico para elas, a gente tenta dar também a parte, os conhecimentos administrativos. Economia familiar, como gerir o seu próprio negócio, como gerir um ateliê. E sobretudo também a gente procura muito trabalhar a questão da autoestima com elas, que é uma parte essencial para o desenvolvimento de um bom trabalho. O projeto Costura E existe desde 2016 e parece que não muda apenas a vida das mulheres, mas dos próprios universitários. Gratificante a gente estar toda semana nesse contato com elas, a gente receber o feedback de que elas estão aprendendo e que elas estão gostando de aprender. A gente tem um grupo de mulheres que é assíduas. Elas chegam antes da gente no Crádio Guamá e isso é sensacional. O Costura E é um dos projetos da Enactus, uma instituição sem fins lucrativos composta por estudantes universitários. Aqui a ideia é empoderar as mulheres através da capacitação de artesanatos de costura e administração desse material e também da renda. Hoje, além de mostrar o seu trabalho, elas se viram no espelho como as lindas mulheres que são. Eu não saía de casa, só cuidar de filho, de neto. Hoje em dia eu me acho mulher, realizada. Hoje estou aqui no programa de beleza, estou me sentindo linda e maravilhosa. Aprendi muita coisa no CRÁS, eu aprendi a fazer cachecol, biquinho de praia e vamos aprender a costura. E agora, vai vender isso tudo? Em nome de Jesus, vou vender tudinho. Dona Joanice faz crochê desde os 8 anos de idade, mas é a primeira vez que olha para a sua produção como negócio. Aprendi, né, porque eu já fazia crochê desde 6 anos de idade. E agora, eu nunca tinha feito um biquinho de banho nem brincos e eu estou gostando. Já participo os 3 anos no CRÁS, eu já aprendi pinturas em tecidos, aprendemos lacinhos de cabelos, muito bom. Já que ele mudou a própria forma de se ver, está mais estimulada a aprender, estudar e a cuidar de si mesma. Eu não estava fazendo muita coisa, eu só estava fazendo, eu comecei um curso de corte, só de costura mesmo no Senai. Mas aí, esse programa vai acrescentar porque ele vai ensinar tudo, né, vai ensinar talhar, modelagem, tudinho. E isso aí vai poder ter um, vou poder fazer um, tipo assim, costurar por conta própria, ou se eu quiser fazer... É um bom negócio? Isso, deu até o meu próprio negócio, se quiser, né, se estudar mais e ir em frente. Eu acho que é um projeto excelente. A senhora está se sentindo estimulada a estudar mais? Aprender mais? Com certeza, estou me sentindo muito melhor. Para a Ieda, o projeto funciona como uma família. Eu já fiz outros projetos e nos outros projetos a gente era como uma família, a gente procurava ajudar um e o outro. Então, nesse projeto também a gente também quer ser assim, entendeu? Então, a gente às vezes tem certos problemas dentro de casa, que a gente não quer contar ou traz para dentro. E o projeto nos acolhe com tanto amor e carinho que a gente acaba esquecendo um pouco do que está se passando. Muitas dificuldades e algumas mais coisas na sociedade que acontecem. Quando nós entramos para o projeto, todos que estão nesse projeto nos acolheram com muito amor e carinho, nos dão também muito amor e carinho. E é isso que a gente gosta, entendeu? De ser acolhida com amor e com carinho. Então, melhorou não só a autoestima, como também todo o conteúdo da história. Hoje o Brasil celebra o Dia dos Namorados, uma data usada por muitos para demonstrar todo o carinho de uma relação. E esta relação tem se modificado ao longo do tempo. Afinal, muitos casais mantêm o namoro à distância e buscam diminuir esse espaço com o uso das novas tecnologias. Outros até se conheceram pela internet. Confira esta história na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Pedro e Pauliani namoram há 11 anos. A relação começou sem querer por uma das primeiras redes sociais. Nós nos conhecemos no Orkut. No tempo, foi em 2006, no tempo, existia uma opção assim, quem visitou seu perfil, quem visualizou seu perfil. E aí tinham três pessoas, se eu não me engano, as duas eu conhecia e uma eu não conhecia. Aí estava escrito Pedrinho Saldanha, que é como nós conhecemos ele, Pedrinho Saldanha. Aí Pedro Saldanha chama de Pedrinho. E aí eu cliquei, aí eu mandei uma mensagem, eu não lembro de conhecer você, eu te conheço? Aí ele falou assim, realmente não, mas a gente pode se conhecer, eu, talvez. Aí ele puxou um assunto e a gente foi desenrolando uma conversa. Daí eu apresentei ele para minha mãe, virtualmente. Eles conversaram muito, eles se tornaram muito amigos, muito mesmo, ainda são. Conheceu uma das minhas irmãs. E aí quando foi em setembro, nós marcamos um encontro próximo da casa dela. E aí nós nos encontramos e nós ficamos nesse dia. Nós já estávamos ficando, tipo, nós já tínhamos um relacionamento. E aí nesse dia nós ficamos e nós começamos a namorar nesse dia. A internet tem modificado a forma de como os relacionamentos acontecem. Com a introdução da internet, a gente teve uma mudança cultural e subjetiva na forma como nós nos relacionamos amorosamente. Então com a introdução da tecnologia e principalmente com a internet, nós vamos ter outras formas de acessar essa relação sentimental, amorosa. Então assim, é preciso que a gente compreenda que hoje essas formas são diferentes que a gente encontrou de se relacionar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem Skype, onde o tempo e os espaços foram totalmente alterados. Eu não preciso mais estar num ambiente físico e geográfico do meu parceiro. A relação de tempo muda, então a conexão agora ela é constante. Eu posso ter uma conexão constante, não necessariamente mais intermitente ou ausente de conexão, né? Durante três meses, o namoro foi completamente virtual. Mas só aconteceu porque se estabeleceu uma relação de confiança. Nós apostamos na rede social, né? Porque nós sabemos de todo o risco que o meio social, virtual, cibernético traz. A gente sabe de muitas notícias ruins. Mas nós apostamos, nós confiamos no que um estava falando para o outro, na verdade. E eu acho que a credibilidade maior foi por ele ter dito que meu pai conhecia e morávamos próximos. A minha mãe também ter confiado, ela acredita, assim, viu que era verdade, né? É importante a gente ter esse olhar, não deixar nos levar por tudo que a internet fala. O que estabeleceu essa relação de confiança foi o fato de as famílias se conhecerem pessoalmente e o diálogo entre o casal. Eu acho que a palavra-chave que fica aqui é o diálogo. É o diálogo de como essa relação está. O ciúme também é um ponto interessante, que é a distância, às vezes, aumenta o ciúme. Então, é por isso que eu digo, o diálogo, ele é a peça-chave para que a gente possa modular a relação entre os parceiros e para que o amor não esfrie, para que o ciúme não tome conta e para que a relação não se dissolva, né? Manter o diálogo e dizer a verdade sempre foram importantes para Pedro. A minha postura, né? Eu sempre tive uma postura de mostrar para ela que as coisas não eram como os outros pintavam e tal. que a coisa era como eu dizia. Não é assim, é verdade, eu gosto de ti. Lógico, tenho respeito às pessoas que também admiro o meu trabalho e tal na noite, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, graças a Deus isso deu certo também. Ela acreditou e hoje ela vê que é isso mesmo. Hoje, 11 anos depois da visita no perfil da rede social, Eles Estão Juntos, um relacionamento construído na confiança, no diálogo e no respeito. Eu acredito que a confiança e o respeito, principalmente o respeito, né? As nossas diferenças, as nossas individualidades. Eu acredito que o respeito, a amizade, seriam os pontos principais para manter a relação. Não vou dizer que nós não tivemos crises, brigas, sim, Mas sempre nós contornávamos com o diálogo, com o respeito, As nossas individualidades, as nossas particularidades. Para Pedro, o que mais encanta é o desejo de crescer juntos. O namoro estimulou a busca pela formação acadêmica. E de mãos dadas, eles trilham novos caminhos. Ela queria, tinha um desejo muito grande de entrar na universidade. E nós apostamos, eu e ela, e o pai dela, nós apostamos nela. E eu vi ela, e ela conseguiu passar em três, nas três, né? Na Federal. Então, conseguimos, foi um primeiro passo. Que aí, eu vi que ela queria muito crescer, E ela queria a mesma coisa que eu, e ela queria também crescer junto comigo. E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, Você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens, Você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho